Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse de São João. Capítulo 15, 12 versículos 1 ao 4. Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável. Com elas, o furor de Deus ia se consumar. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. Seguravam as arpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus e o cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Reflexão Segundo a Bíblia, o fim dos tempos se assemelha ao fim da vida de Jesus, ao mistério de sua paixão, morte e ressurreição. De fato, o Evangelho nos mostra os cristãos sendo perseguidos, entregues às autoridades pelos próprios parentes e conhecidos, para serem mortos, transformados em objeto de ódio pela sociedade. Mas, para aqueles que permanecem fiéis a Cristo até o fim do seu tempo pessoal, do tempo de sua vida na terra, o Apocalipse promete uma eternidade feliz, em que eles cantarão, junto com toda a igreja, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, dos versículos 3 ao 4. Nosso fim deve ser igual ao fim de Jesus, e nossa eternidade infinita também. Tenha um ótimo e abençoado dia. Amém. Legenda por Sônia Ruberti